Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e eu estou aqui nas dependências do Museu Cata Vento para contar para vocês tudo o que rolou e tudo o que vai rolar nas Fábricas de Cultura no final de semana. Na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, tanto no sábado quanto no domingo, vai rolar o arraial da fábrica. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado rola a comemoração do quarto aniversário da fábrica. E no domingão, rola arraial. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, também rola arraial na fábrica no sábado e no domingo. No sabadão, a partir das uma da tarde, rola resenha de funk. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sábado, rola a comemoração do terceiro aniversário da fábrica e também o evento resenha de funk. No domingão, rola arraial. E na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes, no sábado, rola a apresentação da banda sinfônica Infanto Juvenil do Guri e no domingão, arraial na fábrica. E além de tudo isso, ainda vão rolar sessões de cinema na sua Fábrica de Cultura. Confiram agora os cartazes com a programação. E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passada. Fábrica de Cultura do Parque Belém E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passada. E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passada. E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passada. Fábrica de Cultura no final de semana passada.